Quem sabe ainda sou moleque de vida Pelas ruas de carro, chinelo com preto Mochila nas costas, meus sonhos na tela Vem leite, capa de detergente Roubava fubeca e das bicicletas Na época, capa era um backstool Vibe, hotwood, meta da molecada Não tinha fome, não tinha internet Nossa diversão era rola e porrada Mas só os loucos sabem Trançar, macho de sorriso, fraqueza Em pé e sonhos em realidade Não te acredite, conquiste, perca, desejo Espere e alcance, invada Seja a menina que muda o mundo Seja o mineiro que canta a quebrada Eu só penso a Deus Um pouco de mar Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou o morreiro que não aprendi a amar Eu sou o morreiro que não aprendi a amar Quem sabe ainda sou moleque de vida Aprendi a amar, recebendo o ódio Entregando o bem sem esperar a entrega Plantando um sentimento bom nesse mundo Pois tudo que vai sempre volta Mudei minhas mãos, mudei minha vida Mudei minha família, mudei meus amigos Os amigos, tô pra contar nos meus dedos Sim, tá? Tento ter menos de cinco Mas se o mundo inteiro pudesse me ouvir Eu diria Volta da leste, volta a cabra Volta a Felipe, volta a chorão Volta a Zói, volta a Kevin Come agora, vale agora Brace agora, demonstre Hoje, hoje Pode não ser o último dia, mas viva Como se fosse